Salve família, tô na SobreFunk e sou ele, MC lá novamente, e tô aqui pra responder o que você pergunta no Google pra mim, ladrão. Primeira pergunta. Qual a pior parte da fama? Tô tentando descobrir até hoje. Confesso pra vocês que tem algumas. A falta de privacidade, talvez. Talvez todo mundo olhando mais pra sua parte artística do que da sua parte pessoal. Às vezes cansa, mas a pior parte da fama é talvez a privacidade. Segunda pergunta. Nossa, tô com medo, mano. Como descobrir um falso amigo? Pô, eu acho que as pessoas falsas, elas, eu não sei, acho que tá na cara delas. A gente sente, sabe, sei lá, energia. Acho que é mais energia do que qualquer outra coisa. Eu, pelo menos, quando eu sinto uma energia mais pesada, alguém olhando meio diferente, uns papos meio estranhos, já falo, hum... Não é uma pessoa boa. Então se liga nas amizades. Como gastar um milhão? Pô, eu não sou a melhor pessoa pra falar pra você como gastar um milhão. Porque eu já gastei alguns milhões em coisas que não eram tão legais assim. Só hoje eu percebi. Por exemplo, eu já gastei um milhão em carro. E eu não tenho mais esse carro. Então eu percebi que não seria tão importante assim. Hoje em dia meu carro não é de um milhão. Mas acho que vou pra um milhão de lugares. Coisas que aquele carro de um milhão talvez não faria naquele momento. Então, gaste com você. Gaste com o seu conhecimento. Gaste com sua carreira. Tenho certeza que se você for MC ou DJ e gastar um milhão na sua carreira, fazendo ela chegar longe, você não vai se arrepender. Próxima pergunta. Como ser romântico? Olha, eu me abstenho. Eu não vou responder essa pergunta porque eu não sou uma pessoa muito indicada pra falar sobre amor, sobre romance. Eu não me dou muito bem em romance. Eu nunca me dei muito bem namorando. Sou muito frio. E quando eu tento ser carinhoso, eu não sei se ser carinhoso. Eu acho que eu sou muito forçado quando eu sou carinhoso. Eu não consigo ser. Eu sou carinhoso, mas da minha maneira. Vocês já imaginam, né? Então, como ser romântico? Ah, seja você, mano. Se você gostar de verdade da pessoa e amar de verdade, acho que não tem segredo, não. É só falar o que você sente. Como fazer um hit? Como fazer um hit? Olha, boa pergunta também. Eu não sei como é que eu fiz alguns dos meus hits. Só aconteceu. Só brisei. Eu acho que o segredo é não brisar nos números. Não brisar no sucesso da música em si. Não brisar no hit. Não brisar mais e fazer a arte. Se a arte for verdadeira, independente da arte que você fizer, acho que você conseguiu matar a nota. Próxima pergunta. Qual o melhor funk da história? Ah, pô. Aí vocês me erraram, mano. Eu não sei, ladrão. Pô, tem vários funks. Eu acho que cada geração tem um funk que representa aquela geração. Tem Eu Só Quero É Ser Feliz, tem Residência dos Loucos, do Felipe Boladão. Tem, pô, algumas da Furacão 2000 que, pô, marcaram histórias, gerações. O Bonde do Tigrão, então, tem várias que a gente pode citar. Catra. Da Leste, então, tem várias. Eu não sei, mas vou falar de um amigo meu, de um moleque que é meu irmão. E porque ele merece, porque eu sei o quanto que ele lutou pra fazer essa música, o quanto que ele lutou pra ter essa criatividade, o quanto que ele lutou pra chegar nesse nível de produção e de ideia. Bumbum Tantan, pra mim, é um dos maiores funks da história. Como lidar com a inveja? Se afasta, mano. Se afasta, tá ligado? Seja verdadeiro e é isso. Foda-se os pau no cu que te invejam. Como superar a ex? Pô, pega outra. Pega, é. O jeito de superar alguém é pensando em outro alguém, né? E aí você vai ter outra ex pra pensar... E vai ter que superar com outra ex e... Acho que existe uma frase... Desculpem, tirem as crianças da sala, porque eu vou falar agora. Mas eu acho que a p***a solitária sente muito mais do que uma p***a que tem companhia. A p***a que tem companhia, ela se distrai. Então, não seja uma p***a solitária. O que fazer num dia de folga? Pô, vai fazer música e transar, irmão. Isso é o barato. Eu, pelo menos, faço isso, dia de folga. Ou faço música ou transa. Então, use camisinha e use uma boa caixa de som e uma boa placa de som. E é isso. E um bom bat***a se você fumar. Como curar uma ressaca? Eu não sei porque eu não bebo, mas eu queimo um verdinho e não dá ressaca. Então, você que tem ressaca, tem um segredo pra você. Queime o verdinho. Emissina novamente forma. Essa mensagem vai se desligar em 3, 2, 1... Um.